Você como lutou no Bellator, ele tá perguntando aqui, ó, Marlon lutou no Bellator, na opinião do Marlon, como seria uma luta fantasia entre Pitbull e Aldo, ambos no ápice, lógico, né? Eu vou te ser bem sincero, cara, ele ia enfiar a porrada no Pitbull, entendeu? Ali, cara, o Pitbull, ele tem a mão pesada, beleza, Marlon nos nocautes dele de cruzado, entendeu? O Aldo ia, meu irmão, ia arrebentar a perna dele ali, querendo bloquear chute, e, meu irmão, ia meter a porrada nele. Não tô, assim, menosprezando ele, não, entendeu? Mas eu acho que ele fala pra caramba aí, entendeu? Quer ser o McGregor brasileiro, porra, fala um monte de besteira, desrespeita os outros, entendeu? Ele não precisa disso, é um cara, assim, um excelente atleta, é um cara que tem uma história muito bonita no MMA, entendeu? É um cara que tá fazendo história ali no Bellator, mas todo mundo sabe por que ele não vai pro teamate. Ele sabe que se for pro teamate, ele vai entrar na porrada. E ele sabe que se lutar com o Aldo, ele vai entrar na porrada também. Você acha que o Pitbull, por exemplo, com o Volcanoves, que não é um... não casaria bem o Vô? Uma luta bem casada pra caramba, então, assim, meio parejo. Os dois tão paraíba, vamos sair na porrada ali. Mas eu vou te falar, o Volcanoves tem queixo de, meu irmão, de pedra e vai pra dentro. Ele apanha e vai pra dentro, entendeu? O Pitbull é o cara mais... tem uma estratégia, assim, de pegar na boa, vai, assim, joga aqueles golpes dele ali. Mas, assim, seria uma luta interessante, luta bem bonita de se ver. Ia ser nocaute, ia ser nocaute. Isso aí, com certeza, ia ser nocaute, cara. De um lado ou de outro, isso aí ia ser nocaute. E aí Obrigado.